Você sabe o que é educação financeira, não? Então vem comigo até o Recife para saber o que ela tem a ver com a sua vida. Estou chegando em Recife à noite, chegando no Recife. Se você falar aqui com o Recifense que está chegando em Recife, ele fica furioso, ele fala assim, quando você vai para o Rio de Janeiro, você chega no Rio de Janeiro, não é em Rio de Janeiro, então ele diz que quem chega em Recife, chega no Recife. Existe uma passagem bíblica que eu gosto muito, que diz assim, meu povo sofre por porque rejeitaste o conhecimento. Não é à toa que Deus diz muitas vezes que nós sofremos na nossa vida porque rejeitamos o conhecimento. Educação financeira é um conceito extremamente moderno e muito pouco absorvido pelas pessoas. Ele sequer está nos currículos escolares, nem tampouco no universitário e nem ao menos nos cursos de economia ou de administração de empresas, apesar da sua extrema importância na vida de cada cidadão. Estima-se que esse fato ocorra em função do sistema econômico, do sistema financeiro mundial, com seus interesses particulares de cada vez amealhar mais dinheiro, apoiado pelos lobbies governamentais, cujo único interesse é reverter dinheiro para eles próprios e se aproveitar da população pouco informada, direcionando para eles rendimentos de baixa rentabilidade que beneficia apenas a eles mesmos. Por isso, adquirir educação financeira torna-se um dever de cada um de nós. Aprender a poupar, a investir, a consumir de forma disciplinada, passa a ser uma decisão pessoal na busca de conhecimento para que nós possamos melhorar a nossa própria vida. E a busca desse conhecimento sobre educação financeira se torna cada dia mais essencial na medida que novos produtos financeiros surgem no mercado e que a própria transformação da humanidade com a sua economia cada vez mais tecnológica, com o desenvolvimento das civilizações, nos trazem cada dia mais produtos diversificados, tornando-se necessário o nosso contínuo aprendizado sobre dinheiro. A educação financeira se torna necessária na medida que nós precisamos conhecer melhores formas de investimento. Como funcionam os produtos bancários, como funcionam os produtos que os nossos gerentes nos oferecem e como aprender a fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós. É importante saber que ninguém enriquece aplicando dinheiro em produtos bancários, mas conhecendo cada vez mais investimentos sofisticados, como bolsa de valores, câmbio, ouro, investimentos em imóveis, em fundos imobiliários, ações, dividendos, juros sobre capital próprio e uma série de outras formas de se investir que vão muito além daquelas oferecidas pelo seu banco. A educação financeira não se resume a cortar gastos, a poupar, a economizar, a saber investir bem o seu dinheiro e conhecer produtos de investimentos sofisticados. Ela vai muito além do que isso, significa buscar mais qualidade de vida hoje e no futuro, proporcionando segurança financeira para podermos aproveitar melhor a vida, enquanto estamos garantidos contra eventuais imprevistos. A famosa fábula da formiga e da cigarra exemplifica muito bem esse dilema interior entre abrir mão dos prazeres do presente para garantirmos um futuro melhor. Isso se traduz sempre quando somos tentados a gastar sem ter, comprometendo o nosso futuro financeiro, nos autocondenando ao círculo vicioso das dívidas galopantes, geradas pelos juros compostos que deveriam nos enriquecer, mas que nessa momentânea falta de disciplina pessoal, nos condenam à vergonha e o sofrimento do endividamento. A educação financeira engloba tudo o que comentamos anteriormente, mas implica também em mudanças de hábito, em autodisciplina, em novas atitudes e maneiras de pensar, as quais não teremos sucesso sem a ajuda específica e técnica de pessoas que já passaram por esses problemas e os superaram. Meu empenho em falar em meus livros, meus cursos e nos meus vídeos sobre educação financeira partiu de uma necessidade pessoal e também na vontade de ajudar tantas pessoas que passam por esse mesmo problema. Por essa razão eu posso garantir que eu conheço cada detalhe desse sofrimento, cada detalhe dessa vida de endividado, tendo já falido algumas vezes nos meus negócios antes de ter superado tudo isso, de ter conquistado a minha independência financeira e hoje poder estar ajudando as pessoas a superarem esses mesmos problemas. E eu consegui atingir esse patamar na minha vida buscando informações em literatura específica estrangeira. Nosso país não tem um histórico de economia, de sucesso financeiro das pessoas e dos próprios empreendimentos como a economia norte-americana. E é de lá que eu tenho buscado há anos informações sobre esse assunto que tem me ajudado a transformar a minha vida. Tudo que eu tenho aprendido e que tenho ensinado parte desses conhecimentos, desses mentores americanos, desses experts em autoajuda financeira que puderam transformar a minha vida e que me servem de exemplos de educação financeira. Infelizmente no Brasil muito pouca gente fala inglês e muito pouca gente tem conhecimento digital, conhecimento tecnológico, de informática, de internet. O mundo está globalizado e não conhecer inglês ou tecnologia é se tornar analfabeto linguístico e analfabeto digital, ficando totalmente de fora das grandes coisas que estão acontecendo no mundo. Muito antes de você querer galgar voos maiores é preciso se dedicar à língua inglesa e ao conhecimento tecnológico, ao conhecimento digital da internet. internet. Esses deveriam ser os investimentos básicos daqueles que almejam enriquecer um dia. Eu digo isso porque ter acesso à literatura norte-americana sobre educação financeira é fundamental. A maioria dos conhecimentos adquiridos e que eu coloco nos meus livros vem da literatura norte-americana. Eles são o exemplo de economia mundial, nós temos muito a aprender com eles e o que eu tento fazer nos meus livros e nos meus cursos é trazer esses conhecimentos para o povo brasileiro tão sofrido por falta de educação financeira. Eu mesmo fui vítima da falta de educação financeira durante anos e quando eu consegui adquirir ela o suficiente, ela transformou a minha vida, o sucesso financeiro, o enriquecimento está muito mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Os juros compostos das dívidas, tão conhecido dos brasileiros, é o mesmo juros compostos que também enriquece. É preciso saber aonde investir o seu dinheiro. Um dos autores indispensáveis na minha coleção de livros é Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Depois desse famoso livro, que eu não li na ocasião quando foi lançado, por pura falta de interesse na época, mas depois passando por várias dificuldades financeiras, eu acabei lendo ele e ali começou uma grande transformação na minha vida. Não foi apenas com esse livro que eu aprendi toda a educação financeira que eu conheço, mas a coleção Pai Rico, Pai Pobre, depois do primeiro livro, o original, hoje ela contém mais de 20 e tantos livros, eu pessoalmente já li pelo menos 14 e muitos deles eu revi e releio sempre. Eles serviram para mudar vários conceitos e preconceitos sobre dinheiro enraizados na minha mente, que eu precisei trabalhar para transformar, para pensar diferente, para pensar como os ricos, para pensar em novas possibilidades de se ganhar dinheiro. Eu descobri princípios financeiros revolucionários totalmente novos para mim. E se você vê os meus livros, eles são todos rabiscados, todos sublinhados, porque eu gosto de ressaltar as partes mais importantes para estar volta e meia revendo e fixando bem esses conceitos novos. Apenas para relembrar um desses conceitos transformadores que eu inclusive já trouxe em um dos meus vídeos chamado Comprar Casa é para Otário, que tem causado uma grande polêmica no YouTube, se tornou um vídeo viral, porque aquelas pessoas que compraram casa, financiada pela casa própria, ou se sacrificaram anos comprando uma casa e finalmente conseguiram, ficam indignadas e achando que o título do post, ou eu estaria chamando eles de otário, quando na verdade, se você assistir todo o vídeo, procura aí no meu canal Comprar Casa é para Otário, é apenas o título de um post norte-americano comentando a mesma coisa que Robert Kiyosaki comenta no livro Pai Rico Pai Pobre, onde ele afirma que comprar casa jamais será um investimento, mas sim uma grande dívida. Comprar casa não é um ativo como muita gente pensa, mas um passivo, algo que gera dívida, gera despesa, gera, você tem gastos com decoração, com reformas, IPTU, manutenção e você fica com o seu dinheiro amarrado, engessado, não podendo participar de outros investimentos sofisticados de grande liquidez. Liquidez é onde você pode ter acesso a ele rápido, ou seja, você pode se desfazer desses bens numa eventual necessidade, um imóvel não. O que as pessoas acham que seja um investimento imóvel, na verdade você está com um grande capital engessado, empatado, amarrado, onde numa emergência você não tem liquidez, você não consegue se desfazer dele rápido e quando conseguir você vai ter que se desfazer por preços muito mais baixos, desconstruindo todo aquele conceito de que aquilo é um investimento, você acaba perdendo dinheiro. Investir no começo da vida em imóveis é um dos piores negócios que se pode fazer. Imóveis são um excelente investimento, mas depois que você já tem uma grande parte do seu dinheiro investido com alta rentabilidade e grande liquidez. Ter liquidez financeira significa ter segurança financeira, você está calçado, garantido contra eventuais imprevistos que surgem na vida de todas as pessoas. E não é só isso contra eventuais imprevistos, mas também você perde a oportunidade de fazer eventuais grandes investimentos que volta e meia surgem, porque você não tinha dinheiro disponível naquela ocasião. O Robert Kiyosaki e os seus seguidores e todos aqueles educadores financeiros norte-americanos que pensam como ele, eles costumam reduzir o conceito de contabilidade ao seguinte, ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro no seu bolso. Então, comprar casa jamais será ativo, porque ele tira dinheiro do seu bolso. Comprar carro, como o brasileiro gosta muito de dizer, não, eu preciso comprar um carro porque eu vou ganhar dinheiro com esse carro, isso é na verdade um passivo, porque ele gera despesa, ele gera dívidas, ele gera manutenção, taxas. O carro só será um ativo depois que você já tem liquidez em outros investimentos. Casa também, primeiro você tem que enriquecer financeiramente somente investimentos sofisticados como bolsa de valores e jamais serão produtos bancários, mas mercado de ações, investimentos sofisticados para que depois imóveis possam passar a entrar na sua carteira de investimentos. Um automóvel vai ser adquirido com a rentabilidade dos ativos financeiros que te gerem renda. Muitos investidores inteligentes, entre eles eu, se desfizeram dos seus imóveis em algum momento da vida para investirem no mercado de ações e multiplicarem o seu dinheiro para então poderem comprar à vista e com desconto os seus imóveis. Pessoas que adquiriram educação financeira, desenvolveram as suas habilidades e investimentos sofisticados, aprenderam a fazer o dinheiro trabalhar para elas e transformaram as suas vidas financeiras para muito melhor. A escola não te ensina isso, a universidade não te ensina isso, na maioria das vezes os nossos pais não nos ensinam isso porque também não sabiam dessas informações. Educação financeira é assunto, é fruto da era da informação. Esse assunto está vindo à baila nos últimos anos. Ele tem nos alcançado em função da era da informação que dissemina informação fácil e rápida para o mundo inteiro, a questão é querer conhecer, estudar, aplicar, treinar e poder transformar a sua vida como tantos já têm feito. Se você está gostando das dicas desse canal assine ele para receber sempre novidades sobre educação financeira e conheça também o curso comoenriquecernabolsa.com.br. Visite também o meu blog em marceloveiga.com.br e fique por dentro de dicas sobre educação financeira. Eu sou Marcelo Veiga, bacharel em direito, jornalista, consultor financeiro, graduado pela Fundação Getúlio Vargas, autor dos livros Só Não É Rico Quem Não Quer, Fábrica de Milionários e Fórmula Online. Espero te ver de novo e Deus te abençoe. Eu sou Marcelo Veiga, bacharel em relação ao nosso site. Eu sou Marcelo Veiga, bacharel em relação ao nosso site.